Bora de pisar! Cê tá no vaqueiro, cê tá no vaqueiro, novinha cabogando no galo, tem que dizer. Cê tá no vaqueiro, novinha cabogando no galo, tem que dizer. Cê tá no vaqueiro, novinha cabogando no galo, tem que dizer. Cê tá no vaqueiro, novinha cabogando no galo, tem que dizer. Cê tá no vaqueiro, novinha cabogando no galo, tem que dizer. Cê tá no vaqueiro, novinha cabogando, tem que dizer. Cê tá no vaqueiro, novinha cabogando no galo, tem que dizer. Cê tá no vaqueiro, cê tá no vaqueiro, novinha cabogando no galo, tem que dizer. Bora, bora, bora se vai Vida de plenoia é diferente Vida de plenoia é muito massa Agora é só andar de gente Só tomar bebida importada Não dá satisfação a ninguém Vai contar a hora que quer E diz que vai pra faculdade Sai saltando ao rolê Vai chegando, vai chegando Vida de plenoia é muito massa Só não toma uma, toma uma, toma uma Só não toma uma, toma uma, toma uma Hoje vai ver a galera massa Bora, bora, bora Eu cheguei no briseiro, vejo minha namorada Ela tá sim, até hoje eu vi a galera Ai, mas eu cheguei longe, ela balançando Essa cala é novinha, deixa de provocação Eu cheguei no briseiro, vejo minha namorada Descendo até o chão e a galera animada Ela tá sim, até hoje ela balançando Essa cala é novinha, deixa de provocação Eu tô descendo sim, eu tô descendo sim Faz o vídeo, tira foto sim Sem mim, eu tô descendo sim Seja lá, bora Sérgio Eu não vou parar Quero atenção Eu vou ouvir minha namorada Descendo no meu dom Eu não vou parar Quero atenção Eu vou ouvir minha namorada Eu vou ouvir minha namorada Agora Cheguei no briseiro, vejo minha namorada Ela tá sim, até hoje eu vi a galera animada Já me cheguei longe, ela balançando Eu não vou parar Só pra lá dorminha, deixa de provocação Eu cheguei no briseiro, vejo minha namorada Falou Francisco Santos, obrigado pelas estrelinhas meu irmão E deixa de abençoar Deixa de rodão Só pra lá dorminha, deixa de provocação Eu tô descendo sim Tô reclamando sim Faz o vídeo, tira foto só Me torna sem mim, eu tô descendo sim Tô reclamando sim Eu não vou parar Quero atenção Eu vou ouvir minha namorada Eu vou ouvir minha namorada Eu tô descendo no meu dom Eu não vou parar Quero atenção Eu vou ouvir minha namorada Eu tô descendo no meu dom Eu vou ouvir minha namorada Ele já viu esse roxinho que eu pensou E toda noite a força só me pensou Ele já viu que você faz amor sem gosto E outro beijabalense é lima Pra chaga Ele deixa o sol Porque te ama Até gosta dele Mas você não ama E o que tá voltando Tem que soprar em minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Doar o sapato, suado, gostoso, não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Eu amo sapato, suado, gostoso, não tem Ele não tem Ele já viu esse roxinho que eu pensou E toda noite a força só me pensou Ele já viu que você faz amor sem gosto Ele não tem o meu beijo que eu pensou Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Eu amo sapato, suado, gostoso, não Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Eu amo sapato, suado, gostoso, não Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Eu beijo, meu cheiro, meu corpo Eu amo sapato, suado, eu tô sonhando Ele ganhei, por isso toda noite me sobeu Sucesso! Lucas Pereira Eu disse, vai, vai achando que não vai doer E vai ser molezinho, esquece Sempre a cara que tu vai sofrer Vai na balada, que é uma tua do teu corpo E a receita de saudade embora por mim Só não esquece que eu te avisei E ia ser assim Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar No coração, tu pode até beijar Mas depois vai ligar Assim naquela dança revoada No coração, tu pode até beijar Mas depois vai ligar Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar No coração, tu pode até beijar Mas depois vai ligar Assim naquela dança revoada Mais e unfortunately, no coração, mais e dodono Índio dão 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 Sucesso Caspereira Se passei de íntima Pra tentar ganhar meu coração Faz isso não Só quando eu te adoro Jogia que em mim eu deixo Só porque eu gosto do gosto do teu beijo É bom, é bom Eu já virei retenho Desse teu amor Pode apelar de rendu minha boca Na minha cama vou te deixar louca Dessa chantagem eu gosto Dessa chantagem eu gosto Pode apelar de rendu minha boca Sem jeito fazendo o seu grão Dessa chantagem eu gosto Dessa chantagem eu gosto Hora mais sucesso Chama na paixão Vai! Eu cheguei no piseiro Vejo essa sapada Que tá chapada de gachaceta 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 Vai! 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 Jogando a roupa, chega pertinho Bem louco, bem na cozinada Olha pra roupa, nossa safada Olha pra mim assim, se começar a ver É o fim, eu gosto de tecer Sei que eu tô sem você Com a rica de arroz Você sabe pra ser Você desce, 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 não se perda Eu sou sua garota, eu sou sua garota Eu sou meu bota Você desce, desce, não se perda Eu sou sua garota, eu sou sua garota Eu sou meu bota Eu sou sua garota, eu sou sua garota Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensava que era amor Mas ela só queria posição Volta a posição que eu tô Você ia me tornar pra ficar No teu reto ao lado E a mozinha safada Deu chá de cão Bratando na minha casa eu vou te dar o chá vendado Bratando na minha casa eu vou te dar o chá vendado Bratando na minha casa eu vou te dar o chá vendado Bratando na minha casa eu vou te dar o chá vendado Toma, toma, vai pro bloco Dentro do seu pai Toma, toma, vai pro bloco Dentro do meu pai Toma, vai pro bloco Toma, 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 vai pro bloco Toma, 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 vai pro bloco 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 E eu vou te dar o chá vendado Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensava que era amor Mas eu só queria a construção Por uma razão que eu tô sem água Na tua picada, no teu rebalado E a mozinha safada Deu chá de cão Vem dado Bratando na minha casa eu vou te dar o chá vendado Bratando na minha casa eu vou te dar o chá vendado Toma, toma, vai pro bloco Dentro do seu pai Toma, toma, vai pro bloco Dentro do meu pai Toma, toma, vai pro bloco Toma, vai pro bloco Toma, toma, vai pro bloco Se ligar, deixa eu não Toma, toma, vai pro bloco Toma, vai pro bloco Toma, vai pro bloco Toma, toma, vai pro bloco Bratando na minha casa eu vou te dar o chá vendado Bratando na minha casa eu vou te dar o chá vendado Toma, toma, vai pro bloco Dentro do seu pai Toma, toma, vai pro bloco Dentro do meu pai Toma, toma, vai pro bloco 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 Se ligar, deixa eu não Toma, toma, vai pro bloco Toma, toma, vai pro bloco Olha, tá pensando o que? Você tá achando que eu sou chico é Mas chega agora e depois quer Tu não me merece Mas o jogo virou Tô remetendo sua situação Quem mandou escolher a minha paredão Eu tô chegando para o teu coração Eu sou preparado que hoje a noite Eu vou pro rolê, vou voltar pra gerar Você vai me perder, não chora, vai ligar Você vai me perder, não chora, vai ligar Eu sou preparado que hoje a noite Eu vou pro rolê, vou voltar pra gerar Você vai me perder, não chora, vai ligar Você vai me perder, não chora, vai ligar Olha, tá acontecendo o que? Cê tá achando que é sujeirante Mas chega agora e depois esquece Tu não me merece mais sujeirante Tô revertendo essa situação Que mandou escolher a farra pareira Eu não sei nem preparo de coração Tô se preparando aqui um dia Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai me perdoar, vai ligar Cê vai me perdoar, vai ligar Tô se preparando aqui um dia Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai me perdoar, vai ligar Cê vai me perdoar, vai ligar Obrigado, Chichi 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 Show!